Aí ó meus amigos, no fim fui lá, troquei a turbina e coisa nada e não filmei nada, trocando a turbina. Aí cheguei lá e botei pressão, agilizei, ajudei lá o Ronaldo, o Ronaldo já tinha desmontado tudo também, tinha tirado outra turbina e coisa nada, era só chegar e colocar, aí nem engravei nem nada, nem enrolei nada. Aí voltando agora, ó o tio, é o tio, é um alto passo, o caranhão da madrugada, baladeira freestyler show, cê tá grande, meu Deus. Quero ver se eu passo lá no porto dela um pouquinho pra dar uma pisada nele. Nunca fui lá, vou lá pisar um pouquinho nele. É meus amigos, tem meio ano de morada do solo, então você aí me carregou a carga dianteira igual os pormes deles, viagem. Aí, lá vou o caminhão de diesel. Mangueira do retorno furou de novo. Aí temos que ir. Montrou o chaleu, o parafusinho ali, dá. Negócio ali. E arrumar. Furou de novo a mangueira do pé. Fala meus amigos, ó, cantou Liberdade. Estamos indo em busca do carregamento. Lá no Lorena. Lorena, Lorena. Descarreguei aqui em São José dos Campos, aqui. Aí, eu tava, tinha voltado com o postinho ali, perto da Careia ali. Pra esperar a carrada. Aí, saiu a carrada lá no Lorena. Agora, bora lá carregar, né? E aí, eu tava lá na saída, filhado, na hora que eu tava vindo, lá na saída, que é onde eu carreguei lá, aqui em São José dos Campos. Na saídinha, eu vou pegar tudo, eu até, né? Tava bem na saída, assim, ó. Graças a Deus, tinha um caminhãozinho na minha presa, que eu venho pra esconder. E se ele não viu, ele só viu a hora que eu passo aí. Eu tô olhando, 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 olhando. Aí, achei que ia vir atrás, mas não veio. Aí, passando aqui nos guardas que vi. Tinha dois guardas em cima da pista, pra ir lá na saída, né? E aí, como ali, é três faixas, né? Saiu, porque é uma faixa do meio. E aí, é bom. Não temi que me esconder atrás do caminho. Assim, passei a esconder. Porque ele tá no primeiro na área. O velho não passava um alfinete. Cê tá dois, cara. Ei, Deus do céu. Aí, vamos lá carregar e... Também vou carregar e quero sair só de noite de lá. E olha, por amor de Deus, ficar preso aí de margem não é muito legal. Carregar daqui lá é longe. Daqui lá é longe, né? Não, sem cair mesmo, velho. Tem que chegar lá, tem uma hora. Agora é onze horas. Duas horinhas pra chegar lá de boa. É uma pena. E vai mudar a área, né? Que segundo. Fala, meus amigos. Ó, o carro tá carregado. Não sei o que que eu tô me suger com esse galão d'água, tá? Meu Deus. E aí, ó. É levezinho, cara. Sempre uma vez na vida eu vou leve. Deixa eu ver o peso disso aqui. É não, tão leve não. Ou é peso? Dois mil? A gente lá deve pesar mais um quinhentão. Três mil quilos, nossa. Graças a Deus. É, meus amigos, ó. Cantou a liberdade. Vou mandar uma foto da nota lá pra eles. Levezinho, cara. Nossa. É um sonho em andar levezinho. Cê tá doido. Agora é só... Achar um lugar pra tomar um banho. Né? Aqui nessa... Nessa... Nessa druta, druta. Au! Vamos... Eu não sei, eu não me lembro. Lá no... Lá na parecida, lá na parecida mesmo, lá na igreja. Eu não sei se tem chuveiro pra tomar banho lá. Que da última vez que eu fui lá. Última vez faz tempo que eu fui pro Caio ainda. Foi eu e o Caio lá ainda. Aí são as finalzinhas de tarde. Aí eu não me lembro se lá tem chuveiro pra tomar banho. Tem buraco. Eu queria parar lá pra tomar um... Tomar não. Tirar uma foto do caminhão lá na... Na frente da igreja. Vamos ver, né? O que que vai dar lá. O Márcio tá ali em Taubaté carregando. Se até Taubaté eu não achar um posto pra tomar banho, eu vou lá dentro tomar banho. Que lá tem banheiro. Dá uma de gaiato. Você tá doido. Ligar uma rádio no 13, meus amigos. Os meninos do 13 estão lá vendo. Mais uma deitada aqui, vamos dar ali. Um doido pra não levar ali. Você tá doido. Tem uma van ali, ó. Também dava boa pra tirar uma ponteira. Mas agora eu acho que não dá de entrar. A van tá perto ainda. Trava um caminhão lá e respira o cabeção. Má van, Má van. Trancou de novo aí, ó. Vai dar uma ponteira louca, ó. Dá umzinho de tarde. Aí tá bom. Vamos mudar ali, né? Uma semaninha abençoada. Começamos bem já, graças a Deus. Descarreguemos. Devemos carro carregadinho. Só por ir pra casa. Vamos, fio. E olha os goriquinhos. Que tranqueirado aqui. Vamos, tem um carro de tudo quanto é lugar agora. Cê, tá bom.